Olá meus amores, tudo bem com vocês? A receita de hoje, gente, vai ser esse bolo de banana maravilhoso, um bolo bem simples, mas fica muito fofinho e fica muito gostoso. Vamos começar a nossa receita? Gente, aqui eu vou estar usando a minha batedeira, vou acrescentar aí 4 ovos inteiros, uma xícara de açúcar, lembrando vocês que eu vou deixar anotadinho na descrição do vídeo a medida da minha xícara, tá bom? Como eu sempre faço nos meus vídeos. Então, gente, agora é só vocês ligarem a batedeira de vocês, assim que tiver um creme bem branquinho, eu volto aqui com vocês. Prontinho aqui, meus amores, já bati muito bem, ficou um creme bem branquinho. Então, agora eu vou começar a misturar a farinha de trigo na mão, tá bom? Sem bater na batedeira, para ficar uma massa de um bolo bem fofinho. Gente, vai deixando o forno de vocês pré-aquecendo, tá? 180 graus. Começou a fazer o bolinho, já coloco o forno de vocês para aquecer, tá? Aí eu estou usando, gente, uma xícara de leite e meia xícara de óleo, tá? Então, eu estou colocando sempre aos pouquinhos. E aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo, está peneirada. E eu vou colocando, gente, o leite, o óleo e a farinha de trigo, sempre aos pouquinhos, até terminar. Gente, já vou pedindo para vocês, deixarem o joinha de vocês nesse vídeo. Compartilha essa receita. Se não for inscrito aqui no nosso canal, eu já convido vocês para estar se inscrevendo, tá bom? Então, toda semana tem receita nova por aqui, receitas fáceis, simples e muito gostosas para vocês fazerem para a família de vocês. Gente, claro que dá para vocês também fazer essa massa de bolo na mão ou no liquidificador, tá? Aqui eu estou usando, meus amores, a batedeira para ir mais rápido um pouquinho, tá bom? Para o vídeo aí não ficar tão longo, não ficar enjoativo para vocês estarem assistindo. Gente, olha que massa linda! Então, aqui agora eu vou acrescentar as bananas que eu deixei reservadas, já cortadinhas e picadinhas, tá vendo? Então, aqui, gente, estou usando duas bananas. A banana que eu estou usando, elas eram grandes, tá? Então, usei duas e piquei todas elas. Vou misturar aqui na massa do nosso bolo. Gente, esse bolo fica muito gostoso. E aqui eu tenho uma colher de fermento para bolo. Uma colher de sopa, tá? Agora é só vocês misturarem bem. E aqui, meus amores, eu estou com a minha forma untada com óleo e farinha de trigo. E vou acrescentar essa massa linda na nossa forma. Olha que massa perfeita, gente! Vai ficar um bolão, coisa mais linda do mundo. Gente, esse bolo, ele vai ficar assando por 35 minutinhos, tá bom? Assim que ele assar e dourar e fazer o teste do palitinho sair sequinho, é sinal que está bem assadinho, tá bom? Vocês veem o forno aí de vocês, tá? Porque cada forno é diferente. Aqui no meu vai ficar 35 minutos. E daqui a pouquinho, gente, eu volto com ele assadinho para mostrar o resultado bem de partinho para vocês. Gente, prontinho aqui o nosso bolo já assou. E aqui em volta, meus amores, eu passei a faquinha e no meio também, tá? Então agora eu vou desenformar para mostrar para vocês bem de partinho. Olha, gente, que bolo lindo, maravilhoso. Ele ficou super grandão, bem fofinho. Ficou maravilhoso, gente. Gente, aqui em cima dele, eu vou colocar um pouquinho de açúcar de confeiteiro, só para ficar bonito para foto. E se vocês não gostarem, gente, não precisa. Deixa o bolinho de vocês assim mesmo, tá? Então, gente, eu vou colocar aqui e já volto. Prontinho, gente. Já coloquei aqui o nosso açúcar de confeiteiro para fazer uma decoração no nosso bolo e eu tirar uma foto bem bonita. Tá bom? Então, gente, agora aqui eu estou colocando rodelinhas de bananas que eu cortei assim fininho para fazer uma decoração bem bonitinha. E ficou assim, gente, uma gracinha. Então, agora eu estou cortando um pedaço para mostrar para vocês. Gente, vocês precisam ver a maciez que ficou esse bolo. Ficou um bolo fofinho, úmido, muito gostoso. Faça aí para o seu café da manhã, cafezinho da tarde, que fica uma delícia. Olha, gente, que bolo mais maravilhoso, fofinho. Ele fica um bolo muito fofinho, bem úmido. Gente, esse bolo aqui ficou sensacional. Faça essa receita na casinha de vocês, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!